Estamos então aqui no Posto Albuquerque, nova administração. A Simone, todo mundo já conhece, frentista, que Caicó conhece o seu trabalho. Simone, e aí é um novo momento, nova casa e o Posto Albuquerque promete, né? Sim, o Posto Albuquerque promete, a gente está com nova administração e vamos lançar aí uma promoção a partir de R$ 10,00, concorre a um smartphone por mês. Todo mês um smartphone vai ser sorteado para vocês. Só aguardar, basta apenas abastecer, vim para cá para o Posto Albuquerque. Vem para cá, abastecer com a gente. Se vocês me conhecem e confiam na qualidade do nosso combustível, vem para cá, que a gente tem qualidade e tem preço. Valeu, Simone. E o Posto Albuquerque fica bem ao lado aqui da Escola Kennedy, no acesso à Zona Norte. Isso aí, bem pertinho de vocês. Bem central, um ótimo para todo mundo. Aí, obrigado, Simone. Vem para cá, Posto Albuquerque, nova administração para você ter preço, qualidade no que faz.